O que você me deixou Agora eu não volto mais Foi o que tu me ensinou E eu não quero mais saber Você só me usou Eu nunca entendi você Muito menos esse jogo Fiz tudo de bom pra você E tu não valorizou Me valorizando mais Sem você Mas só agora Tu quer voltar Já foi hora Da gente se amar Só me responde, baby Por que voltou? Eu não quero mais voltar Ela não para de ligar Tu sempre diz que vai mudar Mas nunca muda Eu cansei de ficar Correndo atrás Não vou mais Você me enxerga A gente sempre briga Eu diria só a linha Mas a minha safatia É sempre assim É sempre assim É só te falar que eu não vou te ler Mas isso tu tem que saber Não cai nessa ilusão Você me enxerga Tançava todo dia na tua volta E eu sei que tu também E quando eu mais precisei Tu não tava lá, não vem Agora eu vou jogar na sorte Ela vem de mim no meu nome Tu sabe que eu sou teu homem, teu homem, teu homem Fiz tudo de bom pra você, e tu não valorizou Me valorizando mais, sem você Começa agora, tu quer voltar Já foi hora, da gente se amar Só me responde baby, porque voltou Várias paradas na mente, hoje em dia eu tô diferente Porque tu fala que o bagulho é fácil e não faz Isso é muito incoerente, na prática o bagulho é diferente Então baby vê se tu aprende Isso aqui não é pra tua gente, não é só pensar lá na frente P-p-p-p